Música Hoje a TV Botafogo participa da Rota da Cerveja, um evento que passa pelas mais importantes cervejidades de Ribeirão Preto. E quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso é Rafael Melo. Rafael, boa noite. Como surgiu essa ideia de trazer o Botafanático para esse evento? Boa noite, Raul. É muito simples. A gente conhece o torcedor e a maioria do torcedor botafoguense. Eles gostam de tomar uma cerveja, assim como nós. E surgiu a ideia conversando com o Tiago da Livre Acesso Turismo, que deu a ideia, quando a gente começou a conversar, não teve dúvida. Juntar as duas paixões, que é o Botafogo e a cerveja, não tem como dar errado. E para começar isso, a gente sorteou um sócio torcedor hoje, que ele está, está junto com a gente, daqui a pouco ele vai dar a palavra dele, para falar o que é. É muito legal você conhecer o processo de produção, conhecer as cervejarias, cada uma. A gente está aqui, muito bonita. E a ideia é que a gente consiga, mais para frente, fazer um tour desse só com Botafanáticos, que vai conversar o tempo inteiro de Botafogo, conhecer a cerveja, conhecer a história. Tem uma sommelier de cerveja exclusiva para esse passeio. Acho que é bem legal. Uma passarela do álcool ambulante. É mais ou menos isso. Uma passarela do álcool gourmet. Mas é muito legal, vai ser bem legal. E agora a gente conversa com a Taiga, sommelier de cerveja, que auxilia todos os participantes da Rota da Cerveja. Taiga, qual é a importância que você vê do brasileiro conhecer um pouco mais a cerveja? Poxa, a gente está disseminando uma cultura nova, que para a gente é algo novo. Porque essa cultura de cerveja artesanal, na verdade essa cultura de cervejas diferenciadas, essa variedade imensa de estilos, ela existe há muitos anos nos outros países. Para nós é algo novo, que a gente está num momento de boom, de disseminação. E todo mundo que está provando, como eu sempre digo, a hora que o bichinho da cerveja entra na gente, não tem escapatória. E todo mundo quer saber mais, todo mundo quer aprender um pouco mais. E Ribeirão, hoje a gente concentra aí um mercado. O Ribeirão já foi conhecido pela cidade do Shoppe, porque a gente tinha a cervejaria antártica. E hoje, também voltando aí para a história, num momento do mercado fervendo, vamos dizer assim, na questão de cervejas artesanais. Então ela volta a ser referência no estado de São Paulo por conta disso. Então o pessoal se interessa a fazer a rota, para conhecer essas cervejarias, para conhecer essa gama de estilos disponíveis para a gente. E o Bota Fanático sorteado para participar dessa rota da cerveja foi Evandro Menegucci. Evandro, como que é essa experiência de experimentar cervejas novas e unir essa paixão pelo Botafogo? Então, é bem legal, porque eu não sou muito fanático de cerveja, não sou muito adepto à cerveja, mas é uma união muito boa que o Botafogo está fazendo, proporcionando isso para os sócios, né? E eu estou gostando muito, está bem legal. E eu estou gostando.